Está acontecendo no Sindicato dos Servidores Municipais as eleições para a presidência do sindicato. Nós vamos conversar com os candidatos. São duas chapas. Nós vamos conversar e conhecer as propostas desses candidatos. Rosiane, é só a primeira candidatura? Isso, a primeira candidatura enquanto presidente. Na gestão passada eu estava enquanto secretária-geral. E quais são as propostas que vocês da Chapa 1 apresentam? Bom, a nossa proposta é dar continuidade no trabalho que nós iniciamos. Então nós temos ali algumas coisas para melhorar. Auxílio deslocamento, segunda pós. Nós temos auxílio social para os aposentados. Que inclusive esse auxílio social para os aposentados é a primeira vez que foi pedido. O auxílio deslocamento também. Mas a gente já vem de várias conquistas. A tabela única do magistério foi agora na nossa gestão. Auxílio alimentação para todos foi na nossa gestão. Nós tivemos vários servidores aí que tiveram regularizados a insalubridade, a periculosidade, né? Que antigamente não tinham. Então é assim. Continuar essa luta, esses processos judiciais. Que só no ano passado nós recebemos mais de um milhão de processos judiciais. E nós demos entrada em outros, né? Então aqui agora é a gente continuar essa luta. Tivemos avanço em questão de leis. Lei contra a sede moral e sexual. Lei da CLT. Então agora é continuar esse trabalho e continuar na defesa do servidor. Zumaé, é a sua primeira candidatura? Não. Já tenho histórico, uma trajetória aí de luta e participação em eleições do sindicato. Desde 2000, fui diretora do sindicato até 2020. E já fui presidente em duas gestões e agora concorrendo à terceira gestão. E quais são as propostas que a Chapa 2 traz para apresentar? Bom, o lema, o nome da nossa chapa é servidores, sua voz, nossa luta. Com esse lema que nós trazemos aí, a proposta de ouvir os servidores, os anseios dos servidores. Claro que o salário digno e as melhores condições de trabalho são a partida para um conjunto de outros benefícios de luta para o servidor público municipal. Então os servidores que estão aí em mais de 100 locais de trabalho, pode esperar da Chapa 2, todos os seus anseios, as questões do local de trabalho. Conversa com os secretários, conversa com a Câmara de Vereadores, nas questões da legislação, que nós queremos alterar algumas situações. Então esse é o nosso objetivo, de conversar, dialogar e a defesa do salário digno e das condições dignas de trabalho. Ângela, como está ocorrendo o pleito? Tudo normal? Até agora sim, até agora tudo normal. Nós temos aqui na sede do sindicato duas urnas, que é a UNA 1 e UNA 1A, que é distribuídos para os aposentados, devem votar no local. E tem mais 13 urnas percorrendo os setores de trabalho. São 1.500 servidores, entre ativos e inativos, aptos a votar. E o mandato, quem for eleito agora, assume por quanto tempo? Quatro anos. Esse mandato agora dessa diretoria, ela vai de 2020 a 2028. 2025 a 2028. Coincide com o mandato do prefeito. Isso aí é proposital? Não. Na verdade, é que o sindicato de servidores foi constituído em 1988, depois que a Constituição foi mudada naquele ano e que deu direito ao servidor público se formar em sindicato. E naquele ano, coincidentemente, era eleição para prefeito. Então, quando foi fundado ali, quatro anos, como é o estatuto, como tem um mandato de quatro anos, coincidiu com a questão da prefeitura também. Eu sei que você é uma das fundadoras deste sindicato. Diz para a gente a importância de um sindicato, dos servidores públicos municipais. A categoria, o sindicato, ele é o único órgão competente para falar em nome de sua categoria, em nome de seus filiados. Em negociações de database, de sídios coletivos, é essa a importância do sindicato. Então, o servidor, a gente falando em servidor, porque aqui é o que nos representa hoje, o servidor público, se forma, se reúne em database, todo o que é decidido na database, junto com a questão de índice inflacionário, de pedir melhoria para o local de trabalho, é montada uma pauta, vai para negociação com o município, é questão de defesa dos servidores em processos disciplinares, enfim, tudo e qualquer coisa que diz respeito a direitos dos servidores, é o sindicato, que é o órgão competente, junto à prefeitura, para poder sanar, resolver.